A essência do modelo peronista, que gerou o modelo getulista, que é uma cópia do modelo peronista, e que é o pai do lulismo, a maior admiração do Lula até hoje é o Getúlio Vargas, o inventor do sindicato Pelego, do sindicato que não é eleito pelo trabalhador, o sindicato que é eleito por uma assembleia onde as pessoas são obrigadas a levantar a mão e o cara fala, eu sei onde você mora, olha lá, eu sei o caminho que a tua filha usa para ir para a escola, vê como você vai levantar a mão aí. Isso que é o Lula, ele vem dessa escola.